Olá, o IBGE divulgou esta manhã o índice nacional de preços ao consumidor amplo, que mede, por exemplo, a inflação dos alimentos, do vestuário e dos transportes. O IPCA de julho teve variação de 0,33%, bem abaixo do que foi registrado em junho, quando o IPCA ficou em 1,26%. O acumulado em 2018 ficou em 2,94% e o acumulado nos últimos 12 meses em 4,48%. Vamos agora mudar de assunto porque já estão liberadas as consultas ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda 2018. Segundo a Receita Federal, este lote também contempla restituições residuais do período de 2008 a 2017. No total, serão depositados R$ 3,6 bilhões para mais de 2,8 milhões no dia 15 de agosto. Vamos agora ao Ministério do Planejamento, onde o repórter Ney Pereira tem outras informações do dia. Ney. Oi, Luana. Começa hoje a segunda fase do pagamento das cotas do fundo PIS-PASEP. Nesta segunda etapa, que vai até o dia 28 de setembro, todos os cotistas, independente da idade, têm direito a sacar os benefícios. A partir de hoje, as cotas vão ser creditadas nas contas dos correntistas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Já a partir da semana que vem, esses recursos vão poder ser retirados diretamente em uma agência bancária. Tem direito ao benefício quem trabalhou em empresas privadas e no setor público de 1971 a 1989. Aliás, 1988, corrigindo aí. Podem ser liberados mais de R$ 35 bilhões, que vão beneficiar quase 24 milhões de pessoas. Para saber se você tem direito a sacar as cotas do PIS-PASEP, basta entrar em contato pelos canais de atendimento do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. É bom ficar atento porque, depois do dia 28 de setembro, os saques voltam às condições normais e só serão liberados para as pessoas com mais de 60 anos, aposentados, inválidos e herdeiros de cotistas que já morreram. De Brasília, Ney Pereira.